Fala galera, beleza? Sou o professor Marcão e inicio agora a minha participação nesse mega aulão para o concurso da Petrobras Foco Banca Cisgrã Rio. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Algumas informações pessoal sobre o nosso aulão, beleza? O nosso aulão pessoal ele é composto de 40 questões de matemática, divididas em 4 blocos de 10 e mais a bonificação que você já está olhando aí no seu curso. É isso aí. Matemática para passar sempre procurando o melhor para os nossos alunos, para vocês. Sempre pensando e potencializar os seus estudos. Então a partir de agora todo aulão, todo aulão da premonição colocaremos pelo menos uma bonificação para vocês. E queremos o retorno desses professores que colocamos aí. Deixa lá no nosso site um depoimento, manda via e-mail você já tem acesso aos e-mails da gente aqui no curso. Então manda uma mensagem do professor, a aula de português foi legal, a aula de informática já não foi tão boa, a aula de administração foi maravilhosa. Pô, dá esse retorno para a gente, porque futuramente pessoal estamos pensando aí em montar parcerias com esses professores, mas precisamos do aval de vocês. Beleza? Maravilha? Antes de começar a quebrar aí as nossas questões, siga-me nas minhas redes sociais. Vamos bater um papinho. Anota aí Instagram, arroba marcão MPP e a nossa página é arroba marcão matemática. E claro, não deixem, não deixem de seguir as redes sociais do matemática para passar. Tudo arroba matemática para passar. Instagram, página, YouTube, é só você colocar lá na pesquisa matemática para passar que automaticamente vai aparecer aí as nossas redes sociais. Beleza? Recado dado? Vamos ao que interessa? Então tá aí. Nossa primeira questãozinha do nosso aulão. Vamos lá. Vamos lá. Na figura abaixo, a estrela tem seis vértices sobre a circunferência. Já vou marcar aqui. Esses vértices dividem a circunferência em seis partes iguais. Beleza. Se a área do triângulo sombreado mede raiz de três, a área do círculo na mesma unidade mede. Marcão, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, sem trocar muita ideia com a questão. Vamos bater um papinho. Por que a gente tem que bater esse papinho e trocar essa ideia? Para não ter gritaria lá na frente. Antes de qualquer cálculo, você tem que estar em dia com as formulazinhas dos polígonos inscritos no círculo, inscritos na circunferência. Vamos lá, pessoal. Primeira delas, que eu vou relembrar, vou colocar aqui, é a área do triângulo inscrito no círculo. Qual é a arezinha do triângulo inscrito no círculo, pessoal? É 3R2 raiz de 3 sobre 4. Vou colocar tudo em função do raio. Por que? Ele não está pedindo a área do círculo? Se eu acho o raio utilizando essa formulazinha, a questão está morta. Por que? sabemos que a área do círculo, tia teteca, é πR². Então, se eu tenho o raio, eu tenho a área do círculo. Beleza? Então, já está aqui, separadinho, a área do triângulo que é inscrito na circunferência. Maravilha? Agora, vamos atacar a questão, pessoal. Vamos lá. Sempre que ele te der uma questãozinha nesse formato, fala em partes iguais e dois triângulos, tem dois triângulos aqui que formam uma estrela. Com certeza, pessoal, esses triângulos já começam a suspeitar que esses triângulos são equiláteros. Como é que eu vou provar isso para você? Através dessas partes iguais. Ao invés de eu analisar uma a uma, eu vou analisar dois a dois. Se você juntar, né, duas partes, você for de duas em duas, qual é a conclusão que nós chegamos? Estou juntando duas partes, estou analisando, estou indo de duas em duas. Qual é a conclusão que você chega, pessoal? Que o triângulo, eu vou até acender o triângulo. Tanto faz, tá? Claro que eu vou pegar onde está o sombreado. Vou até marcar ele aqui para você, né, vou acender ele aqui na figura para você se ligar. Né? Se o triângulo dividiu, né, o círculo em três partes iguais para tudo. Esse triângulo, obrigatoriamente, ele é equilátero. E como tem um formato de estrela, pessoal, a base desses dois triângulos, né, que eu tenho aqui invertido, ela é dividida em três partes iguais. Por que que eu estou fazendo isso? Para poder aplicar a semelhança, né? A semelhança são dois triângulos, tá? Equiláteros, o pequenininho e o grandão. Aí, pessoal, as bases. Se eu chamar a base do pequenininho de X, a base do grandão vai ser quanto? Três X. Porque é três vezes esse valor. Aí, pessoal, tem que estar em dia com a semelhança de triângulos. Só que eu vou fazer a semelhança, né, visãozinha, Thundercat e Roll. Eu estou à vontade. Eu vou fazer a semelhança, né, entre áreas, tá? Então, na hora que você montar lá a proporção, você não pode esquecer de elevar ao quadrado. Vou até colocar aqui, ó. Área ao quadrado volume ao cubo. Estou te dando uma colher de chá. Repetindo, se você for fazer uma semelhança entre áreas, você não pode esquecer de elevar o quê? A razão de semelhança o quê? Ao quadrado. Se você for fazer uma semelhança entre volumes, você não pode esquecer de elevar a razão de semelhança a terceira. Como aqui é a área, eu tenho que elevar o quê? Ao quadrado. Então, começando a brincadeira. A área do grandão, que eu não sei, que eu vou chamar de A, vai estar para a área do pequenininho, que é a raiz de 3, assim como a base do grandão, que é 3x, vai estar para a base do pequenininho, que é x. Só que isso daqui tem que estar elevado o quê? ao quadrado. Se fosse volume, você teria que elevar ao cubo, à terceira. Cuidado com isso. Maravilha? Vamos lá, pessoal. Facão no x, poupou, A está para a raiz de 3, assim como 3 está para 1. Posso fazer direto, pessoal? Vamos lá. Você é um aluno sagaz. Vamos lá. Já vou passar o facão aqui. Passei o facão no x, poupou, o que ficou ali dentro? 3. Vai ser 3 o quê? Ao quadrado. Quanto é que dá 3 ao quadrado? 9. Tá? Já fiz direto para a gente ganhar espaço aqui na questão. Beleza? Vamos lá. Quando não tem nada, embaixo a gente considera que é 1. Cruzou, multiplicou. então a área do grandão seria 9 raiz de 3. Maravilha! Só que a área do grandão, pessoal, é a área do triângulo inscrito. E a área do triângulo inscrito, ela pode ser calculada através dessa formulazinha aqui. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Ó, a área do triângulo foi quanto que a gente achou? 9 raiz de 3. Então, 9 raiz de 3 tem que ser igual a quanto? A 3R2 raiz de 3 sobre 4. Primeira coisa, facão na raiz de 3, pô, pô. Arrumando a bagunça, vai ficar 9 igual a 3R2 dividido por 4. Marcão, eu estou emocionado com essa questão. Maravilha! Está dividindo, vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. 36 é igual a 3R2. Então, R2 vai ser igual a 36 dividido por quanto, Marcão? Por 3. Cantinho da maldade. 36 dividido por 3, ó, não estou nervoso, vai dar 12. Ah, Marcão, então o raio é igual a raiz de 12. Deixa desse jeito. Deixe, né, deixa o resultado nesse formato. Por quê? Ele não está pedindo a área. A área do círculo é dada por essa formulazinha aqui, ó, πR². Quanto é que vale R²? 12. Acabou. Então, a área do círculo vai ser igual a 12π, tá? Porque R² vale quanto? 12. Maravilha? Qual é o nosso gabarito, pessoal? Letra E. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, essa daí foi a nossa primeira questãozinha. Eu estou à vontade nesse aulão, né? Tem muita coisa bacana aí e vamos que vamos. Dá aquele pause maravilhoso, refaça, né? E vamos que vamos. Isso aí é cisgra rio. Engole o choro e vamos que vamos. Marcão, eu não aguento. Você sai da geometria plana e entra nas funções trigonométricas. Aí eu vou pedir para sair. Não. Você não vai fazer isso. É o inimigo querendo agir aí na tua mente. O que é isso, cara? Já vai correr, já vai abrir o berreiro. É a segunda questãozinha e você já está abrindo o berreiro. Para com isso, cara. Vamos que vamos. A vitória é certa, né? Se você estudou, lembre-se disso, se você estudou, você não precisa de boa sorte. Você precisa fazer uma boa prova. Tá? Eu sempre falo isso. a sorte ela está ligada, né? Ela é uma grandeza diretamente proporcional ao que você estuda. A sorte ela acaba desde o momento que você começa a sair, não estuda final de semana, feriadão, você mete o pé para a praia, para a casa de praia, começa a viver a vida dos outros. Então, a sorte ela está ligada a isso, pessoal. Não existe boa sorte. Não, não existe isso não, cara. A sorte ela está ligada, ó, são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Quanto mais você estudar, mais você terá sorte. Pense nisso. Beleza, pessoal? Trocando uma ideia aqui com vocês. Vamos lá. Voltando aqui. A função f de x é igual, deixa eu passar para cá para a gente ganhar espaço, né? No nosso quadrinho aqui. f de x é igual a vezes seno de bx definida pelo intervalo de menos pi a pi está representada abaixo. Os valores das constantes a e b são respectivamente, pessoal, questãozinha argentina, né? Nada daquilo do que parece. É igual o time, Seleção argentina. Chega cheio de marra, vai lá o Brasil, taca lá neles, né? Quatro, três gols, né? Então, questãozinha argentina. Primeira coisa, vamos marcar aqui o eixo horizontal e o eixo vertical. Marcão, eu não sei o que é horizontal e eu não sei o que é vertical. Meu Deus! Vamos orar por você. Irmão, preste atenção, pessoal, vamos lá, tirando a brincadeira, né? Está aqui, horizontal horizontal e vertical. Quando ele fala no intervalo de menos pi a pi, é o eixo horizontal, tá? Ele está se referindo ao ângulo. Vai de menos pi a pi. Aí você escolhe um lado para analisar, pessoal, o lado positivo ou o lado negativo. a galera do contra vai querer usar o lado negativo. Beleza! Tá? Só que você é um ser de luz. Então, você vai usar o lado positivo da função. Então, você esquece isso aqui, tá? Aqui é o nosso período, tá? Só vou marcar aqui. É uma função periódica, sabemos que a função seno, ela é periódica, né? Ela tem sempre esse formato de onda, né? Ela vai se repetindo, né? E assim, a gente vai analisar a nossa função seno. Beleza! Vamos lá! Em relação aos parâmetros, pessoal, esse cara que vem colado, né? Que vem do lado do seno, qual é a característica dele? Em outras palavras, ele serve para quê, Marcão? Ele determina a amplitude da minha função. Ele determina a amplitude da minha função. E quem seria a amplitude da minha função, Marcão? Quem é esse cara no gráfico? Pessoal, é a distância do eixo horizontal à crista da onda, ao topo da onda. É essa distância aqui. Olha como é fácil. Goiabada. É essa distância aqui, ó, tá? da crista da onda até o eixo horizontal. E isso aqui, pessoal, mede quanto? 6. Só você ver o tamanho aqui, ó. Qual o tamanho da minha amplitude? 6. Um molezinho. Então, o A, eu já sei que ele vale quanto? 6. Não vou nem trocar ideia com a questão. Agora, pessoal, o B, que é o parâmetro que está do lado da variável X, esse cara que fica do lado do X, ele está associado ao período da minha função. Aí, pessoal, para a gente não ficar engessado com essas coisas ultrapassadas, essas coisas de fórmula, 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 eu vou te passar um bizu. Se não é voodoo, é bizu. estude com quem aprova. Vamos lá. Qual é o bizu para você calcular o período de uma função seno? Primeira coisa, você vai pegar como referência a forma convencional de uma função seno, que é essa daqui. Na função seno, na forma convencional, o período, tá? O período é 2π, aí você tem que memorizar isso, tá? O período é 2π, e o parâmetro B vale quanto? 1. É o cara que está do lado do x. O parâmetro B vale 1. Isso na forma padronizada. Agora, nessa função, né, que a questão está pedindo aqui para a gente, essa funçãozinha aqui, qual seria o período dela? Vou colocar até de vermelho. O período dela seria π. Ela vai se repetir nesse intervalo. π. Então, esse é o período dela. O período é o que se repete. E o parâmetro B é a pergunta da questão. Não sabemos. Só grava uma coisa, pessoal, nesse bizu. Tá? Olha que legal. O período e o parâmetro B são grandezas inversamente proporcionais. Tá? Se eu dobro uma, automaticamente eu tenho que reduzir a outra à metade. Se eu triplico uma, automaticamente eu tenho que reduzir a outra a um terço. E vice-versa. se uma cai a metade, vai para a metade da outra, a outra vai dobrar. Ou seja, são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Olha que legal, pessoal. O que que acontece aqui com o período? Vou até colocar de azul. Vou pegar aqui uma outra caneta. Ó, vou comparar aqui o período. o que que aconteceu? Ele foi reduzido a metade. Sim ou não? Se o período foi reduzido a metade, cara, o parâmetro B ele vai ter que dobrar. Porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, 1 vezes 2 vai dar quanto? 2. aí num passe de mágica mentalmente você consegue matar a questão. Então, se uma foi reduzida a metade, a outra vai o quê? Dobrar. São grandezas o quê? Inversamente proporcionais. E sem trocar ideia, indo lá marcar o V da vitória seria 6 e 2. Gabarito letra D. Com certeza você que é nosso aluno você tem o curso teórico resolvemos várias questões sobre isso daqui. Então, é só você revisar lá no seu curso que com certeza a aprovação é certa. Você vai revisar e vai relembrar disso aí. Maravilha? Vamos que vamos? Tá aí, pessoal. Próxima questãozinha ela é uma questão de log. Vamos lá. O que que diz a nossa questãozinha, pessoal? Vamos lá. Se Y é igual é o resultado desse logaritmo aqui então X elevado a Y é igual a 8. Então X é igual vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu vou fazer aqui. Y é o resultado Fala galera, beleza? É isso aí, pessoal. Você pediu, nós atendemos. Chegou a hora do mega aulão da premonição para o concurso da Petrobras 2018. E você já sabe, já acompanha o nosso trabalho que com esse aulão conseguimos fazer alguns milagres. O cara às vezes está perdido, não tem uma direção e essa reta final ela ajuda. Por quê? Nesse aulão colocamos um pouquinho de cada matéria mas com foco na banca. Então ali você vai ver exercícios somente da banca Cis Gran Rio e vai criar aquela familiaridade com a banca e os exercícios vão deixá-los aí de cara para o gol. Então não perca essa mega oportunidade de salvar o seu concurso, de salvar o seu ano. Imagina, você é aprovado nesse concurso da Petro. Seria muito bom juntos conseguiremos essa vaga. Então pessoal, está aí recado dado. Vou falar um pouquinho aqui da quantidade de questões que já ia esquecendo. Pô, recado dado? O que é isso, Marcão? Quantas questões tem aí, Marcão? Fala para a gente, eu estou curioso. Vamos lá. 40 questões de matemática separadas em 4 blocos de 10 e mais algumas bonificações. Temos nesse aulão bonificação de português, 20 questões de português, 20 de informática e 20 de administração, dando um total de 60 questões. Então de bonificação você vai ganhar 60 questões, pessoal. E o total, juntando a matemática com as bonificações, vai dar um total de 100 questões da CISG que é isso, Marcão? A vitória é certa. É só você acreditar. Está tudo aqui, pessoal, na descrição do vídeo. É só você olhar. Está o link do curso. Está tudo aqui bonitinho. Beleza? Fique com Deus. Um forte abraço. Trabalhe duro. Trabalhe duro que a vitória é certa. Valeu? Fique com Deus, pessoal. Um abraço. Valeu.